Em nome do povo de Arcos, para agradecer imensamente ao deputado federal Paulo Abiáquio. Estou passando aqui para te agradecer, para te abraçar. Em nome meu, prefeito, toda a minha família, dos 90 mil habitantes da nossa querida Unaí. Agradecer ao nosso deputado Paulo Abiáquio, eu, prefeito São José de Safeira, em nome da população. Quero expressar aqui a minha gratidão ao meu amigo Paulo Abiáquio. Quero, em nome de toda a população, Francisco Paulense, agradecer imensamente o nosso deputado federal Paulo Abiáquio. O nosso povo é eternamente grato pelo que você, deputado, sempre fez. Agradecer ao deputado federal Paulo Abiáquio por várias ações feitas no ano de 2020. Para poder agradecer ao deputado Paulo Abiáquio e todas no seu gabinete. Ao amigo deputado Paulo Abiáquio, nossa gratidão pela parceria de sempre. Deixamos aqui essa mensagem agradecendo a você e a toda a sua equipe. Te agradecer mesmo, muito mesmo, por tudo que você tem feito. Muito obrigado por tudo. Que Deus continue te abençoando. Um grande abraço. Um grande abraço.